Para iniciar a comparação, o Samsung Galaxy S10 é um smartphone 4G dual-chip com 15 centímetros de altura, 7 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy S9 Plus também é um aparelho 4G dual-chip, mas com 15,8 centímetros de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o S10 tem um display infinito de 6,1 polegadas Quad HD Plus, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 10 megapixels. Já na parte da frente do S9 Plus, temos o display infinito de 6,2 polegadas Quad HD Plus, o sensor de íris e a câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do S10, vem a câmera principal tripla de 12, 16 e 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S9 Plus traz o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o S10 chega de fábrica com o sistema Android 9 e processador octa-core junto com 8 GB de memória RAM. Já o S9 Plus vem com Android 8.0 e processador octa-core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 3.400, o S10 tem armazenamento de 128 ou 512 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 512 GB em slot híbrido. Do outro lado, o S9 Plus conta com bateria 3.500 e com armazenamento de 128 GB. Expansível até 400 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do S10 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as lentes de abertura dupla, inteligência artificial e estabilização óptica na câmera tripla e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do S9 Plus são a varredura inteligente para desbloqueio, a lente de abertura dupla na câmera traseira e a proteção contra água e poeira. Legal, né? Confira nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.